Então, assim, eu fico, eu fico assim, me tranquiliza de alguma maneira ver que as pessoas têm acesso a alguns fatos do outro lado que acontecem na vida de todo mundo, que é pra poder normalizar algumas situações de que nada é perfeito, de que tudo que parece lindo, maravilhoso, querida, não está, tem alguém ali tomando uma medicação, tem alguém ali dando defeito, aliás, eu vou compartilhar aqui, eu recebi num grupo assim, ó, aqui, ó, vou até mostrar, eu acho que teve, eu não vi, era alguma coisa, acho que da Virgínia, falando assim de figurino, se questionando de figurino, alguém, aí escreveram assim, imagina se tivesse filmado as ruas, e eu falei, ó, não entendi. Deu muito B.O. na época? Ah, dava, né? Cinco personas diferentes que não se escolheram, escolheram a gente. Eu acho que a gente deu até muito certo. Sim, porque vocês não se conheciam antes, né? Então, de repente, vocês eram uma banda. É, era uma banda. E a galera também tinha aquela necessidade, aquela pretensão de que vocês fossem super amigas, não entendiam que era uma relação, sobretudo, profissional. É, é. E quando eu comecei a esplanar isso, assim, de que não era dessa maneira, né? Porque, na verdade, acho que a gente não... Deixava as pessoas, deixava correr do jeito que tava, saca? Mas, de alguma maneira, isso começou a me incomodar, assim. Falei, mano, não é isso. Não é isso, porque começou a cair na nossa. Ah, tipo, a culpa é de fulana que não quer. É porque ela tá fazendo televisão, tá se achando. Ah... Hum, tá fazendo teatro agora. Mas, se todas se unirem, a Karen acha que não vai querer. Falei, ah, mas isso não vai ficar na minha conta. Vamos botar as cartas na mesa, querida. Veja bem. Não sou obrigada a muita coisa. Hoje eu entendo. Aham. Entendeu? Mas tiveram vários motivos pra esse fim. Vários. E porque tudo acaba. Sim, sim. E eu acho que, inclusive, tem muitos grupos também, fora do Brasil, inclusive, que acabaram. E acho que faz parte, né? Eu fico tão... Eu ia falar feliz. Não, mas não é essa palavra. Me tranquiliza ouvir, às vezes, alguns depoimentos de gente que passaram pela mesma situação, que tem alguma coisa. Puts, aconteceu isso. Era com o empresário. Ou do grupo. Fala, cara, eu vivi isso. É que bom que ele me entende. Dá uma vontade de conversar. Hoje nem mais, saca? Estou vivendo outras... Estou vivendo outras... Outras fases da minha vida. Outras descobertas da minha vida. Eu acho que o Rus foi maravilhoso pra isso, assim. Acima de tudo. Acima de tudo. Independente da fama. Eu acho que uma coisa muito bacana que rolou entre a gente, esse encontro dessas cinco meninas. Que, assim, de alguma maneira, a gente se respeitou e se admirou muito. Até demais. Acho que esse respeito foi até demais. Que, às vezes, abria a mão de alguma coisa e... Cedia muito. Cedia e acabava criando... Algumas... Algumas rugas. Algumas rugas que ficavam ali, que na hora que veio, veio um... Veio tudo junto. Veio tudo junto. Digamos que foi isso, assim. Respeito, admira... É que vocês eram muito novas também, né, gente? Aí meteram cinco meninas que eram tudo novas. Aí tem o envolvimento com fama, que também não é um bagulho fácil de lidar. Não. E show, e longe de casa, e fazendo um monte de coisa, e cansadas pra caramba, e dinheiro no meio. Tudo isso junto ao mesmo tempo. Então, acho que tudo isso se sustentou durante o tempo que teve, que deu. É... E durou bastante. Foi quatro anos, né? Foi. Foi por causa dos fãs. Os fãs, eles tinham ou têm um poder incontrolável, assim. Eu acho que a sensação que dava era que a gente só via as coisas acontecerem, assim. Ser levada. Era tipo um casamento. Sim, sim, sim. Vamos embora. Na saúde, na alegria, na tristeza. Porque, tipo assim, era só um primeiro show. Esse primeiro show, alguém da gravadora foi lá e falou, vamos reviver esse momento. E vamos, não sei o quê. E olha, vocês já ganharam o prêmio e vocês nem estão formadas. E vocês vão desperdiçar essa oportunidade, saca assim. E vocês trabalharam muito, né? Porque foram quatro anos, foram quatro álbuns. Sim. E muitos shows, né? Assim, imagina. É também uma relação, além de trabalho, uma relação de contato direto o tempo todo. Sim. Quantos anos, mais ou menos, vocês tinham nessa época, assim? A média de 24. A mais nova era a parte que tinha 18, assim. Nossa. Mas, cara, era muito legal. Era muito legal. Eu vivi coisas que eu realmente não... Nunca imaginei na minha vida. Shows lotados, turnês e coisas absurdas. É. Era muito legal. E... Apesar dessas outras coisas, assim. Então, acho que a gente volta por causa desse movimento dos fãs. Porque a gente entendeu que a gente merecia, de alguma maneira, encerrar isso com consciência, com... Você tá falando sobre a volta de 2019. É, a volta. Ah, entendi. Saca. Como é que foi esse papo da volta? Também. Fã, internet e coisas acontecendo. Antonella nascendo. Que, tipo assim, a filha da Lia Martins, ela teve um programa... Ela teve uma filha... Teve uma filha... Teve um dos amores na minha vida. Eu amo o filho de todas elas. Todas. Aí teve a Antonella. E aí, isso foi transmitido pelo queridíssimo falecido Gugu. Que uniu a maior parte das meninas ali, né? Eu não consegui ir. Eu tava gravando novela. E aí, desse encontro, que a gente foi jantar depois... Ah, o que vocês acham? O início já tava rolando. O Pablo falando uma coisa. Tiago Abravanel. Falou, se for pra voltar... Vamos voltar às cinco. Porque... Caraca. São cinco. E tinha um tempo que a gente não falava com a Luciana. Que já tinha saído... Acho que no segundo álbum. Aí uma fala... Se Luciana for, eu não vou. Falei, olha... É, meu Deus. Aí volta pra estar casera de novo. Que preguiça. É foda, né? Cinco mulheres que pensam diferente. Aí convence a pessoa a falar que... Menina, pelo amor de Deus. Vamos pensar... Negócios. Coisas. Fãs. Não faz sentido. Ok. Então vamos. Aí conversa com a Luciana. Deve ter filmado. Juro por Deus. Juro por Deus. Mereciam reality. Nossa senhora. Porra, que tinha um reality de isso. Mereciam reality. Juro por Deus. Isso daqui tem fundamento. Eu vou postar depois. Isso daqui tem fundamento. Mereciam reality. Que aí foi reunião... Com a Luciana. Difícil também. Poxa vida. Muitas feridas. Muitas mágoas. Ouviu os lados. Poxa, aconteceu isso. E eu tava sentindo isso. E você não me acolheu. Quem fez esse meio de campo, hein? Foi tudo acontecendo na varanda. Lá do Tiago Abravanel. E aí tinha... Olha só. Tiago. Mereciam reality. Tiago Abravanel fazendo absolutamente tudo por esse país. É uma terapia coletiva. Foi. Foi. E descoberta... E aí, me joga na cara. E tu falou isso aqui pra minha queridia. Foi. Alguém pegou meu sutiã. E aí vai. Foi. 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 E aí o que eu tinha deixado bem claro é que eu não ia me sujeitar a certas coisas. Violências emocionais. Hoje eu entendo isso. Que na verdade estávamos sofrendo e aí isso acabava se reverberando num caos que você tentava... Não, não vamos... Não, eu não vou perder o controle aqui porque... Então... Mas tipo o que, Karen? Tipo tudo. Tipo discussão por bobagem. Por besteira. Mas naquela altura do campeonato, gata, já não era mais bobagem, entendeu? Entendi. Já não era mais bobagem. E aí eu falei, olha, minha condição é essa, essa e essa. Vambora? Vambora. E aí... Fomos. E aí a gente foi até onde deu também. Porque eu acho que nessa volta também teve um outro porém. Eu acho que a gente estava de alguma maneira afim. Vocês queriam voltar assim. É. Era muito gostoso. É muito gostoso estar no palco com as meninas. É... Eu acho que a gente queria crescer como tudo nasce, cresce, amadurece, envelhece, morre. Tudo nessa vida. Né? A gente vive pra morrer. A gente morre todos os dias. Dormir é o ensaio da morte. Todos os dias. Então, a nossa ilusão como ser humano, essa pira de que tudo seja eterno. Né? De que tudo seja perfeito e que seja feliz. Isso adoece a gente. É uma loucura insana. Enfim... É... Quando a gente volta, a gente quer amadurecer. E a sensação que dava é de que todo mundo queria que a gente ficasse no mesmo lugar. Sim. Que fosse igual. Sem perceber. Tipo assim... Vamos dançar igual. Vamos recordar aquele momento. Chegava na gravadora. A gravadora falava... Não. Vamos fazer televisão. Cara, vamos fazer só ragatanga. Poxa, tem Dona da Minha Vida. Olha só. Dona da Minha Vida. É uma música que a gente quer fazer. Porque a gente... Nós entendemos que somos mulheres que vivemos coisas. A gente quer falar, saca? Com um clipe. A gente quer... E aí, havia uma certa resistência, assim. E além do entendimento coletivo de tentar ir pra um caminho só. Porque no meio do caminho, rolava esse tipo de coisa mesmo. Tipo, é figurino, é coreografia, é cachê. Ó, pelo amor de Deus. Então, não dava. Mas merecia um reality. Você acha que esse encontro, esse reencontro de vocês, foi como um resgate também e uma conclusão, assim? Ou você vê ainda uma perspectiva de um retorno de novo? Eu acho que o Rouge é um resgate de vidas. Caraca. Agora... Por favor, defina isso. Eu acho. É a única explicação que eu tô falando, cara. O jogo de coincidências, de coisas que aconteceram pra gente estar lá. A Luciana não se inscreveu, por exemplo. Um amigo dela inscreveu ela. Saca? Esse encontro dessas meninas. Toda essa comoção nesse país. Essa descoberta, essa coisa tão... Eu costumo dizer que a Rouge, ela é ruiva. Ela é uma entidade ruiva. Saca, assim, que chega lá no palco, a gente coloca as nossas energias, assim, e vê o Rouge. Isso me trouxe bastante questionamentos e conflitos durante muito tempo ao longo da minha carreira. E eu fico meio bolada, assim, quando eu vejo, por exemplo... Eu até printei aqui, ó. Eu não sei do que se trata, tá? Ainda. Mas... Como é que colocaram aqui? É... Ex-Rouge canta sucesso de Céline Dion e Andréa Bocelli. A gente tinha foto do Andréa Bocelli, da Céline Dion e ex-Rouge. Ex-Rouge. Sim. Saca? Não é a Li Martins, não é a Karen Rios. A nossa identidade é a coisa mais importante que a gente tem. O nosso nome. E aí a gente acaba se perdendo dentro dessa... Dessa unidade, né? Que às vezes eu falo, ó, putz, a Rouge, a Rouge. Falo, cara, eu sou a Karen, eu sou a Saca. E depois do Rouge, eu fiz uma série de outras coisas muito legais. Sim. Entendeu? Mas eu entendo essa proporção que o Rouge toma e tomou. Então, natural. Hoje eu tenho mais... Que antigamente eu dava fora. Paciência, desavisar. Tá com uma banda ainda? Nossa! Ah, tá boa! E aí, o que que tá fazendo? Não tá fazendo mais nada? Nossa! Ah, mas... Galera, também não tem muito seman-call, né? Não, não é uma questão de ter seman-call. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Até porque eu fui pra outros segmentos. Sim. Atuei em outras praças. Teatro musical. E como que entrou o teatro musical assim na sua vida? Menina, posso falar a verdade? Com certeza, por favor. Por causa de uma ex-namorada. Jura? Não tava esperando essa resposta. Amei. Eu tinha uma namorada que ela era doida por teatro musical. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL